Peito, toque, toque, hoje já tem preço, se não faz a saída, olha no meio, olha na necada. Terceiro bloco do Antenados na Geral, estamos de volta, estamos falando um pouco sobre as artes marciais e a igreja. Pastores, tem muitas pessoas que promovem dentro da igreja, botam tatames, promovem aulas de luta. E às vezes os pastores mesmo colocam e nós temos aqui vários diáclos e pastores que são faixa preta, marrom, nas lutas em qual eles praticam. É estranho, foi, é estranho para as pessoas, se vocês já tiveram algum tipo de colocação assim, poxa pastor, o senhor está lá no pulpo e tal, agora de tatame, lutando com os irmãos, com outras pessoas. Isso expõe um pouco a imagem de um líder, de um pastor, vocês já lidaram com situações assim? É, eu já vi comentários de membros assim, que ficam um pouco sem graça na hora de ter que treinar com o pastor, né? Mas a maioria só tem falado bem porque... Como é que finaliza o pastor, né? É complicado, né? Ali pode tocar num giro do seu. É, pode tocar ali, né? Mas muitos já comentaram ao contrário, que é legal essa interação ali, de estar ali junto com o pastor, treinando, vendo que ele é uma pessoa normal como qualquer outra. E ali faz ele ter uma visão que a arte marcial faz as pessoas serem iguais, entendeu? Então é legal isso. Eu já vi um pastor do Rio, mas tem um amigo meu, pastor, em Manaus, que também pratica, e ele é lutador, fez campeonato, tinha carreira na luta, depois se tornou o pastor. Ele fala, André, eu já fiz. Ele falou isso mesmo, às vezes de famílias que querem conversar, que eu falo assim, pastor, vamos fazer um gabinete de tudo. Ele falou, não, vamos lutar. Ele falou, André, eu já fiz lutas, que foi melhor do que 10 gabinetes. Ele já tratou de vida de um cara, de família, isso aqui, daqui a pouco. Meu irmão, tu gosta de luta? Ah, eu já fiz. Vamos lutar um dia, então. E ele meio que fez um gabinete no tatame. Ele falou, André... Dá pra bater papo, dá pra conversar. Foi a resolução do negócio. Dá pra conversar. Eu só fico pensando o seguinte, eu sou muito bombardeado, agora diminui um pouco. Porque depois que você... Você se posiciona, o pessoal te respeita. Porque eu tenho uma rede social considerável, que tem um público legal. O que eu comecei a fazer? Eu comecei a colocar vídeos de treinos, com uma mensagem, com um ensinamento, com uma visão, com uma interpretação. E começou a acontecer umas mensagenzinhas. Ela tá se expondo, isso não é postura de pastor. Eu acho que não é postura de pastor. Eu acho que não é postura de pastor o cara receber propina e orar, né? Pela propina que tá recebendo lá em Brasília. Eu acho que não é postura de pastor o cara ser fotografado transando com a cantora. Isso que eu acho que não é postura de pastor o cara roubar, pegar a Bíblia e interpretar. Eu acho que isso não é postura de pastor. Nós somos referências. Nós somos exemplos. Agora eu vou usar a Bíblia. Nós somos exemplos pros fiéis. Então, se o cara quiser olhar pra mim, ele vai ver um cara que acorda dez pras seis da manhã, tem três filhos, bota os três filhos na escola, pega o carro, sai de um bairro, pra quem tá no Rio de Janeiro, no Meia, e vai treinar em Curicica. Vai de carro, treina, volta, faz as atividades que tem que fazer, faz ação social, e a noite tá pregando. A noite tá pregando, chega às vezes, vai dormir duas, três horas da manhã, seis horas, tá de pé. Ele tá vendo um cara com o quê? Com estilo de vida. Esse cara vai me identificar. Porque quando o apóstolo Paulo diz ser de meus imitadores, tem gente que foge dessa frase. Não, não, olha pra mim, meu irmão. Olha pro meu estilo de vida. Vê o que eu como, vê como é que eu me alimento, vê como é que eu trato meus filhos, vê como eu conduzo a minha família. Eu posso, de repente, não te convencer na minha pregação. Mas olha a minha vida. Se você entender que a minha vida reflete o que eu tô pregando, você pode seguir a minha vida. A maior pregação é meu estilo de vida. Eu não tô aqui pra desmerecer quem não gosta. Mas eu também não posso me permitir parar porque alguém não gosta. Tem uma coisa interessante que, como você fala, você já sofreu algum tipo de preconceito, né? Eu acho que, não sei se você já fez, seria interessante também você partir pra um outro, pra um lado que tem tudo a ver também com a luta. Por exemplo, é o caso do pastor que luta ou, por exemplo, do pastor tatuado. Você já fez algum programa? De tatuagem, eu falei, gente, eu nem debato mais sobre isso. Mas, por exemplo, tem alguns, mas pior que não é. Por exemplo, uma pessoa chegou lá na minha igreja, entrou, sentou lá na frente, lá no gabinete, e falou assim, Pô, pastor, você não acha que é meio complicado o senhor ficar treinando jiu-jitsu e tal? Porque eu coloquei lá numa rede social também, uma competição que eu fui e tal. Aí coloquei a foto lá. E você não acha complicado a pessoa que tava do outro lado falando? Você não acha meio complicado por causa da figura e tal? Se bem que lá na minha igreja, a gente... Porque tudo, a igreja é o reflexo do pastor. Se o pastor tá numa situação dessa, é porque ele criou uma imagem dele pra igreja, ele vendeu uma imagem do intocável, daquele cara. Eu não. Como eu tô lá no meio da galera mesmo, então eu não tenho um ou outro, né? Aí, puxa, você não acha difícil, complicado essa tua posição? Aí eu falei o seguinte, poxa, pode até ser, mas vamos fazer o seguinte, vamos pesar na balança, traz o teu hemograma completo e compara com o meu. Você tem 30 anos, eu vou fazer 50 daqui a pouco. Vamos comparar os hemogramas e aí vamos ver se o jiu-jitsu tá funcionando pra mim ou não. Sem contar o humor, sem contar o estresse, sem contar a forma de pensar e de ver a vida. O Anderson, a gente conversa muito sobre isso e eu acho que ele tem uma fala muito interessante pra falar sobre tudo, sobre como o jiu-jitsu muda a vida da pessoa. Lá em Jardim Cinco Marias, eu tenho isso anotado. Nós começamos um projeto social em Jardim Cinco Marias e começamos a ensinar jiu-jitsu pra garotada lá. Com a luta. Com a luta. A luta tem sido um dos maiores pentes de ação social e de verdade de pessoas, né? Eu vou te dar os números. Das 264 crianças e adolescentes que chegaram lá pra treinar jiu-jitsu com a gente, 19% pararam de fumar maconha. Olha aí. Caramba. 36% pararam de fumar cigarro. 44% deixaram de sair à noite. Uma mãe foi lá falar comigo, olha minha filha, saía sexta-feira à noite com 14 anos. Aparecia no domingo só Jesus pra ver a situação da menina. Ninguém mudou de religião lá não. Mas graças ao jiu-jitsu mudaram o comportamento. E olha, uma das coisas que eu ensino pra garotada é o seguinte, uma das coisas que você vê que o jiu-jitsu muda na beira do tatame, os chinelos estão formadinhos um do lado do outro. Eu digo pra eles, se você quando acorda não arrumar a sua cama, você não vai ser um bom lutador. O mestre Augusto, a gente aprende isso, eu como uma pessoa já com uma certa idade. Ele fala isso pra gente, ele chama a gente no canto pra falar, ó, muda isso, muda aquilo, muda aquilo outro. Eu já com a idade que eu tenho, por que o menino não vai aprender? O mestre Augusto, ele tem uma experiência de vida bacana, né? Ele teve um histórico da família dele, morreu num acidente de carro, ele ficou sozinho no mundo, foi viver na rua e o que manteve ele foi todo o ensinamento que ele teve na época de luta, porque ele já era um praticante, né? Eu já era faixa presa, que nem o pastor tá falando, eu já era faixa presa quando teve esse acidente, né? Eu perdi minha família toda num acidente de carro e eu, após isso, tive problemas financeiros que meu pai deixou alguns problemas, ele trabalhava com coisas ilícitas e eu tive que herdar essas dívidas, eu acabei, quando eu me vi, por incrível que pareça, já formado, faixa preta, já adulto, já, isso há 10 anos atrás, tô com 40 anos agora, isso é quando eu tinha 30 anos de idade, eu já era faixa preta, tanto de Muay Thai como de Jiu-Jitsu, eu, quando eu me vi, eu tava morando na rua, eu fui morador de rua, durante um ano eu morei na rua. Mas aí não enveredou pro crime nem nada, por que você... Porque a arte marcial me deixou firme ali na rocha, porque eu não conhecia ainda a palavra de Deus, eu ainda não era evangélico, eu tô no evangelho eu tenho 7, 8 anos, quando aconteceu isso comigo, eu ainda não sonhava nem em conhecer ainda a Jesus, a palavra de Deus, mas o que me segurou ali na rua de não fazer nada de errado, foi a doutrina da arte marcial. Sabe o que eu acho fantástico? Porque, vamos lá, se a gente fala da arte marcial, ensina humildade, bom comportamento, disciplina, respeitar os mais fracos, respeitar o próximo e tudo. Como pode ser ruim a arte marcial? Só falta colocar o Jesus porque o cara são um bom cristão, porque a pior coisa é o cara do que eu sou cristão e não respeito o pai e não tem disciplina. Você quer ver um detalhe fantástico, você quer ver um detalhe fantástico, respeitar o tatame. Cara, você não tem noção, você não vê ninguém andando com o que a gente... Aquele território ali é sagrado, tira a sandália e tal. Eu vejo o cara dentro de igreja, meu irmão. Botar o pé no banco da frente. Eu vejo exatamente botando a chiclete, mexendo no telefone, beijando a namorada. Uma coisa na outra, aí você, pô, então vocês estão adorando ao mestre? Não, meu irmão, a gente está aprendendo o que é o respeito. A gente está aprendendo. Olha o que o mestre Augusto falou. Ele não conhecia a Bíblia, ele não conhecia a palavra, mas não entrou para a criminalidade. E tive várias oportunidades. Então, assim, é a mesma coisa, eu sempre digo isso. Eu conheci Jesus com 19 anos de idade. Eu fui de baile, eu comecei em baile funk no Rio de Janeiro, na época de encontro de massa. Mas eu casei virgem. Como é que pode o cara que era do mundão? Porque eu sempre pratiquei esporte. Então, os meus hormônios, sempre ter voltado ao futebol, natação, na época, no auge de Bruce Lee, fazia karatê. Quem não tinha um chaco para ficar rodando o chaco, queria fazer. Botava aquelas bases de madeira para ficar treinando. Eu sempre pratiquei esporte. Então, minha cabeça sempre foi trabalhar, estudar e praticar esporte. A nossa geração cristã é ociosa. Aí eu, como pastor, não, vai orar. Vai jejuar. Meu irmão, tu desce do monte, desculpa a expressão, com tesão. Tu acaba de fazer jejum nervoso. Cinco minutinhos, o tatame, parceiro. O bichinho está molinho. O bichinho vai para casa, dorme, literalmente. Em cinco minutos, literalmente, ele está arrasado. Mas uma coisa que assim, mas olha que legal. A gente saiu do início de um debate onde pessoas diziam que a arte marcial é inadequada, passou para um meio de igreja. Agora a gente está falando com a arte marcial como, não que a palavra de Deus e o evangelho precise de nenhuma complementação. Mas ela ajuda, espiritual. Mas quando eu falo da questão de moldar caráter, eu acho que a arte marcial é um complemento ao evangelho. Porque hoje está cheio de evangelho com mau caráter. Por aí, não está não? Isso que é difícil. Então se a gente entender que, se o cara já é disciplinado, respeita o pai e a mãe, respeita o seu que, o cara vai para a igreja e mesmo ele não sendo crente, mas ele faz arte marcial, ele vai ter a mesma reverência para um pastor, para o local, para o banco, para tudo. Meu irmão, é só Jesus. É, por exemplo, lá na... Por isso que é interessante como usa também como... É como integração social? É. Mas como evangelismo é um fantástico. Ah, é uma estratégia. Porque se você pegar, talvez, princípios do que a arte marcial passa e você traz para a Bíblia, é aquilo que eu falei, qualquer luta se torna pontos de sermão. É uma estratégia. É uma estratégia. Por exemplo, na minha igreja, onde eu congrego, que é a IADJ, do pastor Silas Malafaia Filho, que é o presidente lá. Inclusive, eu sou muito abençoado lá, porque ele e o pastor Davi Gomes, que é o vice-presidente, o pastor Silas, que é o presidente, eles apoiam totalmente o esporte lá, a luta na igreja. Ele foi o primeiro a abraçar a ideia. E lá a gente usa como estratégia de evangelismo. Lá, o projeto que eu tenho na igreja, que nós temos na igreja, não é nem mais considerado projeto, é um ministério. Porque a gente já ganhou várias almas, fomos usados para ganhar várias almas para Jesus através do jiu-jitsu. As pessoas aceitando Jesus no treino. E quantas pessoas, quantas pessoas, às vezes, não chegam através de um ministério, da igreja lá, especificamente, mas tem gente que bate na porta da academia e que não pode pagar. Justamente. E que o professor vai lá e absorve aquela pessoa. Olha, eu tenho a história de um garoto que eu conheci ele no Sinal, o Renan do Bala, eu, o pastor Davi Gomes, que é o vice-presidente lá. E eu convidei ele, 14 anos de idade, moro na cidade de Deus. Convidei ele para ir lá treinar, ele foi lá, ganhou um kimono, treina lá de graça, já mudou totalmente a doutrina, o comportamento dele. E através dele, ele levou o pai dele e o avô, e o avô dele aceitou Jesus lá na igreja. Tá vendo só? Olha a estratégia. É meio caminhondado já. Vamos para um rápido break, daqui a pouco a gente volta. Deixa eu também perguntar para o professor, a gente está falando só coisa boa. Existe exagero também? Vocês já viram algum tipo de exagero? Quando eu falei disso que a gente postou nas redes sociais, muita gente colocou, e eu até citei aqui no texto introdutório, a Renascer, que eu acho que eles fazem um trabalho fantástico, mas eles promovem um campeonato mesmo, dentro da igreja, montam o octógono e o bicho come lá dentro. Vocês acham que isso é exagero? Pode chegar ao exagero? André, dentro da proposta deles, eu entendo que não. A gente não, como falou, eu não tenho um convívio do dia a dia deles para entender como eles se enxergam. É muito difícil a gente dar aqui, olhar para lá e falar. Mas vocês acham que também, às vezes, pode ter um pouco de exagero nesse sentido? Vamos com um rápido break. Daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, o antenado volta já, já. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais boas novas, mais, mais paz de Deus para mim.